E já está a filmar! Here we are! Espera aí, cara! Vamos lá, tudo bem, porra! Pá, não tem muitos lagos do posto, não é? Estou aqui, ele agarrado ao posto. Porquê é que está a buscar também ao Zé? Sem dar um bocadinho a agulhar aqui e andar ali a direita. Preciso ganhar velocidade, que senão... Não é nada, é que tu... Tu vais aí um bocado para o lado esquerdo, pá. Tens que chegar lá para o lado direito. Para o meu lado direito? Ou... Ou inclinares-te um bocadinho mais? Tá! Tá ótimo! Porque a mim o homem já é pé! Estás a ver? Estás a ver o que eu digo? Você tem que virar um bocadinho, não é? Gente, Paulo, ele é louco! Estás a ver! Mas posso ir andar direito? Isto é andar... Isto é andar direito, pá! Aliás, eu acho que já andar direito foi demais! Estás a ver se tem que virar em algum lado, pá! Já não conheço isto! Não? Estás a ver se tem que virar em algum lado! Estás a ver se tem que virar em algum lado! Não mudei nada! Espera aí! Estás a ver se tem que virar em algum lado! Eu conheço a inferno! Será que não passa? Eu queria ter aqui uma cruzinha! Ah, por favor! Estás a ver se tem que virar! Estás a ver se tem que virar em algum lugar! Estás se perdiando! Está perdendo! Estás a ver! Estás a ver se tem que virar em algum lado! É caro, é uma mulher! Estás a ver se quem tiver a minha moto! É. Chegaram no parísmo mas como é que está sendo um parísmo? O que está indo? Está muito frito. O que um burto é aqui atrás? É! Ai que eu já sei lá, é que é! Ah, isso é a primeira impressão mais um bocado com este. Mas depois... Já passa... Olha, já houve tantas vezes que tirámos um pouco aí, viu o que é aí? Se eu acho que não é mais ou menos. É? É, é que se eu for e atrás parece um pouco aí, mas... Pois é, para não olhar. Tudo bem? Vou parar aí, só faltam dois minutos. Aí só? Só. Só filmar estes dois gajinhos. E algumas bolas do sítio?